Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai e no vídeo de hoje vamos falar sobre férias e sobre sistema de regas por isso não saiam aí do vosso lugar mas antes disso, antes de passarmos ao tema não se esqueçam de subscrever o canal, dar um gosto até já esta árvore é uma tuia e é a árvore com que eu iniciei este canal esta árvore esteve exposta ao sistema de rega uma vez que estive de férias e deixei o sistema de rega a funcionar há quem não use o sistema de rega, há quem use o sistema de rega o sistema de rega é uma alternativa não serve para termos todo o ano o sistema de rega a funcionar e eu já passo a explicar porquê o sistema de rega utilizamos nestes casos em que temos que estar ausentes de casa por um período de tempo em que não temos ninguém que nos faça o serviço que nos rega o bonsai para regar um bonsai é necessário regar até que a água saia pelos buracos de drenagem ora, por vezes pedimos a um familiar, pedimos a um vizinho que nos regue os bonsais mas as pessoas como não têm essa sensibilidade não estão habituados a lidar com este tipo de plantas acabam por passar só a água por cima do vaso e não esperam que a água saia pelos buracos de drenagem o que pode levar a que a árvore comece a ter problemas de cultivo por isso temos que ensinar e de alguma forma explicar que tem que ser feito a rega de forma que caia ou que saia a água pelos buracos de drenagem para termos um sistema de rega necessitamos que as nossas árvores estejam transplantadas num substrato drenante porque mesmo que nós exageremos nem água o excesso acaba por sair pelo buraco de drenagem mesmo assim acabamos por deixar o sistema de rega em excesso para que não haja falta de água em determinados vasos por exemplo, se eu tenho um sistema de escorredor se eu tenho um vaso, a planta mais pequena, num vaso muito mais pequeno e tenho outras plantas em vasos maiores a planta também maior se temos, por exemplo, uma árvore que está no vaso já há 2, 3 anos em que o seu sistema de raízes está muito mais compacto, a mais o substrato tudo isso difere de árvore para árvore e tudo isso leva a que tenhamos que exagerar um pouco mais na rega exagerar na quantidade de água o que leva é que haja um excesso de ervas daninhas no substrato e também que junto às raízes e até mesmo no caulo comece a criar ali musgo muitas vezes até cria algas no próprio substrato bem ora bem, como isto acontece nós quando chegamos de férias devemos desligar por completo o sistema de rega não devemos continuar com o sistema de rega nem devemos ter o sistema de rega todo o ano nós devemos regar a árvore com o assunto da sua necessidade há árvores em que o vaso ainda continua ou o substrato ainda continua úmido não necessita ser regado enquanto há outros vasos mais pequenos e que estão mais expostos ao sol ou por outras situações por causa do vento, etc possam secar com mais rapidez por isso cada bonsai cada árvore é um caso diferente bem, voltando então aqui ao excesso de musgo no tronco quando chegamos então desligamos o sistema de rega e passamos a regar com o regador individualmente ou até mesmo com a mangueira a regar individualmente cada árvore e o que é que temos que fazer depois de desligar o sistema de rega primeiro regar só as árvores que na realidade necessitam reduzindo assim a quantidade de água e depois fazer a limpeza do tronco e raízes e também do substrato para isso vamos ter que limpar o tronco para limpar o tronco da árvore vamos usar uma escova de dentes ou até uma escova dessas normais tem esta parte em asse ou em latão ou até em plástico para retirarmos o excesso de musgo que começa a criar ou a crescer no tronco como vim depende do tronco para utilizarmos uma escova com estes dentes de latão se for um tronco mais brando podemos utilizar uma escova de plástico temos escovas deste género e também estas que nos ajudam a chegar a determinados pontos do tronco limpamos retirando este musgo e também podemos limpar todo o tronco e também podemos limpar a madeira morta que esteve também em contacto com o excesso de água como podem verificar este musgo começa todo a sair bem eu vou continuar daqui a bocado agora vou explicar o que devem fazer de seguida tirar estes estes copitos que são para proteger o musgo vou colocar aqui o musgo não desculpa para proteger o adubo que já está consumido já não existe aqui quase nada por isso deitamos fora limpamos estas ervas se pudermos retirar com a raiz é o ideal se não se não retirarmos a planta volta outra vez a crescer mas de qualquer forma convém limpar o substrato por causa da oxigenação do substrato e para evitar que o musgo mantenha o tronco muito úmido e que provoca provoca a formação de fungos por vezes vemos no tronco alguns insetos esses insetos são do excesso de umidade o excesso também de umidade pode provocar apodrecimento de raízes por isso convém limpar e remover estas ervas daninhas e limpar o tronco o nevário e o tronco também os ramos do próprio bonsai também podemos limpar uma vez que o excesso de umidade acaba também por atingir toda a árvore porque a árvore é pequenina e a nuvem que se forma com a rega acaba por molhar constantemente as folhas e os ramos da árvore bem eu já continuo este trabalho de limpeza só queria abordar mais uma coisa agora para regar vamos evitar regar o tronco e vamos regar em volta em volta do vaso afastado do nevário vamos evitar molhar o tronco está bem para que a árvore agora comece a secar mais os seus ramos evitar também regar a parte aérea da árvore vou continuar aqui a limpar o substrato e o tronco e já vos deixo com imagens da árvore limpa pessoal espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever aí ao canal dar aí um gosto e também contribuir nesta zona aqui em baixo onde diz obrigado não sei se é desse lado se é desse logo aqui em baixo vejam aqui em baixo aparece a frase onde diz obrigado e quem quiser ajudar o canal podem-nos fazer aí fiquem bem um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto